Venha viver no Mood da Orla. Brisa Marina Orla Mood, seu dois quartos em frente à nova orla de Pituassu. São três opções de planta, todas com suíte, varanda e ambientes planejados para trazer mais conforto e bem-estar para o seu dia-a-dia. E na cobertura, um rooftop com piscina vista-mar e vários espaços de lazer e conveniência sob medida para a sua família. As crianças também vão poder sentir a brisa do mar no Kids Garden e se divertir nas diversas opções de lazer. Tudo isso de frente para o mar, na Orla Requalificada de Pituassu, conforme projeto da Prefeitura de Salvador. Perto de escolas, mercados e tudo o que a sua família merece.